Cerca de uma tonelada de produtos alimentícios foi apreendida pela Vigilância Sanitária em uma operação no município de Cametá, região nordeste do estado. Vários estabelecimentos foram fiscalizados pelos agentes. Neste comércio também eram vendidos cigarros fora da validade e o proprietário mutado. As ações da Anvisa são realizadas a cada três meses nas zonas urbana e rural do município. Os agentes descobriram os infratores através de denúncias da população. A maior parte da apreensão ocorreu na zona rural. Essas ações nós fazemos trimestralmente, avessimestralmente, dependendo às vezes de denúncia. Porque às vezes há muitas denúncias no município com a mercadoria com prazo de validade vencida. E isso é uma resposta da Vigilância Sanitária, que nós estamos agindo. E solicitamos também à população que denuncie se houver algum problema de mercadoria com os prazos de validade vencida em qualquer estabelecimento comercial, tanto faz farmácias também. Nós estamos prontos para atender. E a primeira vez que eu acho que a gente está aqui no município com os prazos de validade vencida. E a primeira vez que eu acho que a gente está aqui no município com os prazos de validade. E a primeira vez que eu acho que a gente está aqui no município com os prazos de validade.